Olá pessoal! No vídeo de hoje vamos descobrir se realmente a Muralha da China é vista do espaço. Já deixe seu like e se inscreva no canal. A afirmação de que a Muralha da China seja a única obra feita pelo homem capaz de ser vista a olho nu do espaço, aprendida por muitas pessoas até mesmo nas próprias escolas, é falsa. Quando Yang Liwei se tornou o primeiro astronauta chinês a ficar em órbita na Terra em 2004, declarou que a Muralha não era visível, para surpresa e decepção de muitos chineses. Posteriormente, a NASA, Agência Aeroespacial Americana, reconheceu público e oficialmente o que Liwei havia dito, a Muralha não era visível sem a ajuda de aparelhos. O que eles pensavam ser a obra era, na verdade, o traçado de um rio entre as montanhas. Para se ter uma ideia, segundo a Academia de Ciências da China, ACC, não somente a Grande Muralha, mas outras grandes obras, como as pirâmides do Egito, por exemplo, podem ser vistas a vários quilômetros de altitude dependendo das condições atmosféricas, da localização do observador e da sua capacidade de interpretação das estruturas vistas da órbita terrestre.